A gente volta a falar sobre a chuva no Rio de Janeiro, por aqui o Tiago Berrais tem informações, um convidado também, né Tiago? Bom dia. É isso, bom dia, Abraão, bom dia a todos. Está conosco o governador do Rio de Janeiro, Wilson Witz. E o governador, bom dia, obrigado pela atenção. Eu queria que o senhor falasse quais são as últimas informações em relação à chuva, quais providências o senhor já tomou, quais são as áreas mais afetadas, governador. Bom dia, muito obrigado pela oportunidade. Nós estamos falando com os ouvintes da Jovem Pan. Eu quero informar a toda a população que nosso estado do Rio de Janeiro estava acompanhando a movimentação das massas climáticas e já havia uma sinalização de que nós teríamos que estar de prontidão. E desde ontem, meio dia, que a Defesa Civil, o Corpo de Bombeiros e todas as nossas secretarias estavam em prontidão para que a gente pudesse ajudar naquilo que fosse necessário. E hoje pela manhã, sobrevoei a Rocinha, o Vidigal, São Conrado e Barra de Guaraty, especialmente ali no Vidigal, onde teve o desabamento que atingiu um ônibus. Infelizmente, as construções desordenadas, o total abandono da organização urbana, dos últimos governos, tem proporcionado esses desastres naturais. Então, tanto a Rocinha quanto o Vidigal, são um projeto que eu pretendo levar, que é a comunidade-cidade, para que a gente possa dar o mínimo de ordenamento urbano naquela região e ajudar a Prefeitura do Rio a evitar essas tragédias. Agora, aqui, também, muita precipitação desordenada, muitas casas no morro, o que tem causado desmatamento e facilita esse tipo de tragédia. Mas, nós estamos aqui trabalhando com o corpo de bombeiros, que está dobrado. A nossa defesa civil está atuando, é o dobro de atendimentos normais. Estou aqui ao lado do secretário da defesa civil. Foram quantos atendimentos? Foram 2.200 atendimentos, quando o normal seria 1.100. Foram 2.200 atendimentos, quando o normal 1.200. Então, o trabalho tem sido intenso para que a gente possa ajudar a vítima. No Vidigal, o helicóptero de bombeiros retirou uma mulher grávida, situação de risco, para poder ser atendida. E, naqueles casos que nós não estamos conseguindo, chegar de helicóptero, os bombeiros estão fazendo o trabalho a pé. Então, eu já me coloquei à disposição de todos os prefeitos das áreas atendidas. Mangaraquiva, também estamos com atenção, houve também uma chuva convencial naquela região. E a nossa Secretaria de Desenvolvimento Social está acompanhando o outro problema no complexo alemão, que parece que os cabos que se referem estão sendo cortados para serem cortados. Em meio a essa situação, aparecem as pessoas que resolvem cortar os cabos. Governador, o senhor avalia a possibilidade de um pedido de ajuda ao governo federal ou alguma medida nesse sentido? Olha, não há necessidade. O nosso Estado, apesar da situação financeira que nós recebemos, eu tenho feito o trabalho junto com os secretários para cortar despesas, para colocar os serviços em condições de serem operados. Com uma rápida verificação de contratos que estão superfaturados, nós estamos cortando 30% e, portanto, a nossa política militar está agindo com rigor, já substituiu todos os pontos de atenção que antes eram ocupados pelas forças de intervenção. Nós estamos em condições de atender completamente todos os serviços de Estado. Governador, uma outra questão. É claro que o senhor acabou de chegar no cargo, está tomando ainda pé da situação e a chuva de ontem para hoje é uma chuva muito diferente do que aquela que atingiu a região serrana do Rio de Janeiro no começo de 2011. Eu pergunto, o senhor já teve alguma informação sobre um plano de contingência no Rio de Janeiro? Esse plano foi feito, não foi feito? De que maneira o senhor encontra essa situação de alerta a áreas de risco no Rio de Janeiro? Olha, nós estamos trabalhando, sim, com um plano de contingência. Nós já criamos uma porta-tarefa com a Secretaria de Desenvolvimento Social em parceria com todos os municípios que possam ter complicações, como Teresópolis, Petrópolis, Nova Friburgo, Cantagalo, aquela região toda está sendo monitorada e nós temos um plano de contingência para, caso necessário, nós tenhamos que abrigar famílias. Infelizmente, no Rio de Janeiro, nós temos uma quantidade gigantesca de famílias em situação de alto risco. Fizia a defesa civil que me apresentasse ainda em dezembro a quantidade de famílias. E a informação que eu tive é que nós temos mais de 70 mil famílias em situação de risco, número muito elevado, situação de alto risco, né? Número muito elevado. Mas nós estamos preparados para, caso necessário, abrigar essas pessoas. O Rio Solidário, na gestão agora da minha esposa, Helena Wittel, está estocando mantimentos. Ajudamos também agora a população lá de Brumadinho e estamos com muitos alimentos estocados. Caso necessário, água, alimentos e medicamentos serão deslocados para as regiões de necessidade. Então nós estamos, sim, preparados para enfrentar qualquer desastre que possa acontecer, ainda que seja das proporções do que ocorreu na região serrana. O Coronel Roubadei, que é o secretário da Defesa Civil, é daquela região, ele é de Cantagalo, e ele foi mantido no cargo, não só pela confiança que eu tenho nele, mas porque conhece profundamente esses problemas de desastre natural e atuou muito naquela região de Teresópolis quando aqueles pacíficos temporais atingiram a região, em 2011. Agora, governador, o senhor avalia alguma medida em relação à ciclovia Tim Maia, que hoje teve mais um trecho desabando? Não é a primeira vez que ela apresenta problemas, né? Antes da Olimpíada de 2016, um trecho desabou, na época duas pessoas morreram. Dessa vez, felizmente, não houve nenhuma vítima. Mas o senhor avalia algo nesse sentido? Algum pedido à prefeitura, de repente? Algum pedido de vistoria, uma análise técnica sobre a estrutura da ciclovia? O que é que vai ser feito? Olha, a avaliação que eu faço é que aquela obra, ela foi absolutamente inadequada, foi um desperdício de dinheiro público, os responsáveis têm que ser responsabilizados criminalmente e civilmente pelos gastos. É uma ciclovia numa área perigosa e que é uma obra de 40 milhões que vai ter que ser destruída. No meu ponto de vista, não deveria ter sido construída e agora essa obra tem que ser avaliada corretamente pelas autoridades, mas é uma situação de alto risco para o poder público. O senhor acha que ela precisa ser destruída, então, é isso? Olha, tem que observar que os engenheiros vão falar, mas é uma obra que, pela prefeitura, tem que ter uma atenção especial porque sempre que o mar bate mais forte, tem que ser interrompida, então é um perigo constante para os moradores. Então, eu espero que o prefeito tome a decisão mais adequada, eu não sou prefeito para decidir sobre isso, mas se preciso for, e nós fomos chamados a opinar, nós vamos opinar tecnicamente. Governador, é claro, nós aqui estamos em São Paulo, mas a Jovem Pan tem uma abrangência em todo o Brasil e a gente sempre conversa com moradores do Rio e muitos dizem que a cidade como um todo, a cidade em si, está abandonada. O senhor, obviamente, não é prefeito do Rio, é governador do Rio, mas tem também uma visão como morador do Rio de Janeiro. De que forma que o governo do estado pode ajudar nessa questão e se é realmente, se o senhor concorda com essa avaliação, que o Rio está abandonado, a cidade do Rio está abandonada? Olha, é preciso também dizer como o prefeito recebeu a cidade. Uma informação que eu tenho e que acompanhei como cidadão é que no final do ano de 2015, antes de assumir a prefeitura, o prefeito da época fez um cancelamento de empenho de mais de um bilhão de reais, inclusive responde a uma ação de probidade por conta disso, e quem assumiu, assumiu a prefeitura numa situação semelhante é que nós estamos assumindo o governo do estado do Rio de Janeiro. E com as finanças deterioradas, com vários contratos com problemas, levou um tempo para ele poder fazer esses ajustes. Eu não tenho condições de avaliar se ele poderia fazer mais rápido do que fez, Agora, realmente, o quadro que a prefeitura encontrou o município quando da posse foi realmente uma situação deteriorada nas suas finanças. E é evidente que aí a cada gestor, né? Eu estou fazendo o meu trabalho aqui no estado. Coloquei uma equipe totalmente técnica, muito competente, com vários professores, doutores nas suas áreas, e o resultado está aparecendo. Nós estamos conseguindo ter uma rápida resposta na segurança pública, que é a área que eu sou especialista, e nós, no mês de janeiro, os números aqui no Rio de Janeiro foram excepcionais. Reduzimos em mais de 20% o índice de homicídios, reduzimos também roubo de casas, reduzimos os roubos na rua, e também fizemos mais de 500 apreensões de armas, foram cumpridos mais de 500 mandados de prisão, vários chefes de crime organizados estão sendo presos, e os nossos presídios estão sendo fiscalizados com pente fino. Foram mais de 1.200 celulares apreendidos, e vários quilos de substâncias intorpecentes, dentro dos presídios. Então, nós estamos fazendo o nosso dever de casa aqui, de forma rápida e eficiente, para que em seis meses o Estado já esteja numa situação muito diferente da que nós encontramos. Então, essa é a minha parte aqui no Estado, tá bom? Agradeço vocês aí pela oportunidade. Governador, rapidamente, uma última questão, em relação a pessoas que ficaram sem casa por causa da chuva. Não sei se o senhor tem alguma informação sobre desabrigados, desalojados, quantas pessoas são, mas de que forma o governo do Rio pode ajudar essas pessoas que tiveram alguma perda financeira, inclusive, com a chuva? Olha, essa questão de humanização, de oferecimento de casas em áreas sem risco, é do município. E nós estamos aqui de forma suplementar. Caso não haja possibilidade, não tenha condições, e o prefeito solicitar, nós vamos, enfim, tomar alguma providência. Governador do Rio de Janeiro, Wilson Witzel, conversando com exclusividade aqui com os ouvintes e internautas da Jovem Pan. Governador, muito obrigado pela gentileza, pela atenção, e até uma próxima. Bom trabalho. Eu é que agradeço. Muito obrigado a você e a todos os ouvintes da Jovem Pan. Vitor Brown, aí a situação delicada no Rio de Janeiro, claro que ele é o governador, não tem muita ligação com o dia a dia da cidade, mas que é consenso, que a gente conversa com muita gente, o próprio Viga do Rio de Janeiro, a cidade do Rio de Janeiro está abandonada.